Olá pessoal, hoje eu venho aqui com o videozinho de comprinhas para lá. Lembrando que é pouca coisa, assim, e a maioria aqui das coisinhas foram da revista Avon. Vou mostrar o que chegou primeiro, assim, da revista Avon, né? Depois eu mostro o que chegou agora por último. Eu ia guardar umas coisinhas que eu já encomendei, que eu acho que chega agora dia 10 de dezembro. Então já tem coisas aqui que inclusive eu já estou até usando, né? Então tem outras coisas que eu já quero usar também. Então eu resolvi gravar. E aí como é muito pouca coisa, eu pego e mostro para vocês, assim, ou junto com outra coisa, né? De Natal, se meu esposo hoje foi na rua para comprar, né? Alguma coisinha que ficou faltando. Ou eu pego e mostro em vlog mesmo para vocês, tá bom? Então, assim, o que chegou primeiro aqui da Avon que eu comprei já tem um tempinho foi essa garrafa, tá? Essa rosa. Eu lembro que eu demorei para comprar porque toda vez que eu ia olhar só tinha dela verde e eu não queria verde, né? Eu queria ela rosa. Então eu achei, aí comprei. Ela é boa, eu deixo ela molhada. Ela fica com água, tá? Na geladeira. Às vezes eu tenho bebedouro, mas às vezes eu estou arrumando o caso e quero beber na pressa, né? Então eu achei bonita a rosa e a verde, que é a que sempre tinha. Vinha muito a verde, verde, verde. E aí eu esperei para ter a rosa. Aí nessa compra da Avon, eu comprei esse copinho aqui que é para o Braille, ó. Então é um copinho simples, ó, dos super-heróis. Que é dos Avengers. Avengers, ó, aí ele tem uma tampa, essa tampinha, ó, né? Aí ela é de biquinho assim, ó. É bom que ele leva, então não entorna, né? Ela é um copo simples, tá? De plástico, não é nada térmico, não, tá? Então ele pode vedar aqui, ó, tampa. Não tem... Ah, ele é 320 ml, um copinho. Aí comprei para o Braille, que ele leva para a escola. Às vezes vem assim, né? Então é bom que ele tem a tampinha também. Aí ajuda, né, a manter ali. E junto com esses, não tem nada a ver, que eu falei que a comprinha é de casas. Mas junto com esses dois, eu comprei três batons, tá? E um brilho labial. Então foram esses três batons e esse brilho. Deixa eu mostrar. Ele está dizendo aqui, ó, que é color trench, tá? Então eu comprei esse aqui. Eu não sei o número, tá, dele, mas ele está dizendo aqui que ele é o cobre. Ó. Eu estou olhando lá no espelho, tá? Então ele é o cobre. Pro dia a dia, assim, né? É bem legal. Aí comprei esse aqui. Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Que a letrinha é tão pequena. Aqui está dizendo que ele é o carmim. Ó. Aqui diz carmim. E esse que eu estou usando agora, inclusive, é esse aqui, ó. Que está dizendo aqui. Tem um nome antes, mas o número ficou na frente. Mas é o uva. Tem um nomezinho ali na frente, assim, mas ficou o número na frente. Mas está dizendo que é o uva. Está dizendo aqui brilho labial com glitter. Eu acho que esse era o morango, se eu não me engano. É isso mesmo, ó. Está dizendo aqui morango. Tá? Então eu comprei esse brilhozinho também. Aí esse aqui foi da Avon, né? Que eu comprei esses itenzinhos. Aí a outra compra, agora a última, que eu até postei a foto, né? Lá no Snap, né? No Insta, no Face. Foi essa ultimazinha, assim, também, que vieram da Avon. Aí foi esse porta-sabão, né? Tinha me perguntado se ele era para um quilo. Eu não soube responder. Na verdade, eu disse que não, que era 400 ou para 500 ml. Mas eu acho que não, ó. Porque aqui eu coloquei, ó, um sabão de 500 gramas. Minto, desculpa. Tinha me perguntado se era para 500, para um quilo de sabão. E eu falei que não. Eu não me lembro quem foi agora que me perguntou. Se você... Quem me perguntou vai saber. Deixa aqui no comentário. Porque eu respondi dizendo que não. Que só cabia 400 ou 500 gramas no máximo. E pelo visto, não. Acho que é um quilo mesmo, ó. Porque aqui eu coloquei uma caixinha de 500 gramas e olha onde ficou. Não é? 500, se eu não me engano. É isso mesmo. Então, ó. Dá, assim, um quilo, né? Aqui, tranquilo. Aí tem a salsinha, ó. Tá? Para você segurar. E ele é de biquinho, assim, ó. Para você despejar o sabão. Achei bem legal, né? Tá? Também foi na Avon. Aí junto com esse porta-sabão, eu comprei esses dois potes. Vieram junto, tá? Da Barbie. Eles vieram juntos. Sendo que uma que eu já estou até usando, né? Então ele abre assim, ó. Né? Ele é preso, ó. Não é a... Eu tenho uma outra da Avon também, que eu já mostrei nas comprinhas. Ele é solto, né? Esse aqui não. Ele abre assim. Da lateral, ó. Do lado. E aí fecha. Aí tem essa estampa aqui. Inclusive, a gente vai ter até esse copo com essa estampa da Barbie. Então veio essa vasilha e veio essa menor. Que já está até sendo usada aqui. Como eu falei, eu compro as coisas e já coloco no uso, né? Também abre, ó. A mesma coisa, ó. Deixa eu abrir com cuidado. Porque aqui tá até... Eu coloquei o fermento, ó. Que eu faço... Fermento, né? Biológico, né? De pão. Então também abre assim. Ó. Da lateral. Tá? Essas são bem pequenininhas, mas, né? A Jennifer já tem umas ali. Eu acabei usando assim, né? Pra colocar. Achei bem legal. E nessa também, eu comprei duas do... Não reparem que eu tô com alergia, né? Por isso que eu tô assim. Vieram, né? Duas do Mickey. Fiquei. Essa aqui, inclusive, tá? Essa aqui, inclusive, tá? Essa aqui, inclusive, o Brian, eu vou hoje pra escola com um biscoitinho dentro. Ele leva bolinho, né? Ó. É assim. Então, peguei até na mochila dele lá agora. Esse aqui é de 430 ml. Veio essa e veio essa aqui, que é pequenininha, ó. Tá? Ela tá até com chocolate dentro, ó. Que eu deixei na geladeira. Eu solto assim, fica mais fácil pra eles pegarem, né? Essa aqui é de 180 ml. Né? Bem bonitinha também. Ah, da Barbie. Essa pequenininha aqui. Deixa eu ver. Tá tampando. Peraí, gente. Essa aqui é de 210 ml, tá? E essa maiorzinha é 510 ml. E aí, nessa da Avon, só foram isso e comprei um lápis de olho pra mim. Que eu não tinha mais. Que é também dessa Color 20. Acho que deu pra focar, né? Também, tá? Ele é um lápis preto. E é bem forte. Ele, assim, eu passei bem fraco, né? Pouco, assim. Pega, né? Bem rápido, bem fácil, assim, de pegar. Tá? Então, essa também foi a última, assim, que chegou, no caso, da Avon, né? Lembrando que aí, como eu falei, eu já encomendei outras coisinhas. Sempre eu pego a revista e encomendo umas coisinhas assim, né? Só que aí o próximo, como é dia 10 só, eu falei, eu quero usar as coisas, deixar em uso. E depois eu já não lembro mais o que que foi. Então, eu vi logo gravar. Então, esses dias eu também fui na Utili Casas pra comprar algum enfeitezinho de Natal. Eu usei, né? Praticamente o que eu tinha aí do ano passado. Não repara o barulho que a Jennifer tá no quarto, tá? E aí eu só comprei, assim, mais alguma coisinha, né? Meu esposo hoje também foi ver o pisca-pisca que ficou faltando pra colocar lá fora. Aí depois eu também vou até mostrar aí pra vocês em vlog, assim, como ficou, né? Então, eu comprei essas duas velinhas lá na Utili Casas, ó. Imitam velas, né? Como se fossem velinhas mesmo. Eu vou acender uma aqui. As duas são iguais, tá? Eu vou acender uma pra vocês verem. Elas têm... Eu tenho outras ali do ano passado que acendem de azul. Essa não. Ela acende igual... Não sei se vai dar pra vocês verem. Ela acende igual o fogo mesmo. Ela fica até meio falhando, ó. Como se o fogo fosse apagar, tá vendo? Achei bem legal. Eu acho que foi baratinho. Acho que foi R$3,99, se eu não me engano. Então, eu comprei dois... É... Duas dessas, tá? Aí a Tralha pegou esse aqui, que é um boneco de neve, né? E ele achou bonitinho. Eu acho que foi R$5,99. Tem coisas aqui que eu não vou lembrar, né? Da Avon, então, que geralmente eu compro tudo junto. Aí, acho que foi R$5,99. Você pode pendurar, ó, se quiser. Eu tô deixando lá na estante, né? Quem acompanha vai ver aí nos vlogs. E ele também acende, ó. Que legal. Mas foi isso mesmo. Foi R$5,99. Ó. Tá vendo? Bem legal, ó. E eu achei tão baratinho, né? R$5,99, assim, um enfeitezinho bem legal. E comprei esse aqui também, pro Papai Noel, assim, segurando com a vela. Esse acho que foi R$12,99. Achei bem legal também, lá também na Utilha e Casa. E também acende, ó. Foi isso mesmo, foi R$12,99. Aí ele acende também. Não dá pra vocês verem muito bem, por causa da claridade, né? Mas a gente acha uma gracinha pra colocar ali. Tô colocando ali, acende aqui dentro também. Não sei se tá dando pra vocês verem lá dentro. Por causa da claridade. Mas bem legal. Aí eu tô deixando na estante ali. Então, de Natal, como eu falei, aí as outras coisas praticamente eu já tinha, né? Mas lá na Utilha e Casa também eu comprei um rodo. Outro rodinho, ó. Esse aqui é assim, ele parece ser bonzinho, né? Deixa eu tirar até daqui do papel. É um rodinho de pira. Ele é assim, ó. Bem grande. Só que o que que acontece? Tô comprando outro rodinho, porque eu reparei que quando a gente toma banho, se a gente já passar o rodo, parece que já não vai ficar mancha, né? Eu reparei que toda vez que eu acabava de tomar banho e peguei o rodo, assim, na cozinha, lavei, né? E ele, que praticamente é só na pia, assim, que eu uso poucas vezes. Aí passei no vidro, assim, eu percebi que o meu vidro secou mais limpo, com menos mancha. Então, o que que eu vou fazer? Como eu achei esse aqui maior, assim, né? E eu achei ele melhorzinho, o outro é só pro banho, vai ficar lá no banheiro. Eu vou lavar o outro bem, ou depois eu compro o outro, tá, né? Só que o da pia tá novinho. Então, acho que eu vou lavar ele bem, vou deixar ele pro banheiro e acho que eu vou ficar com esse pra pia, ó. Porque ele é bem grandão e a pia a gente acaba usando muito mais, né? Do que ficar passando lá no banheiro. Mas uma dica, assim, que eu achei legal é usar o rodinho depois que terminar o banho, né? Passar, assim, quem tem o vidro, né, do boxe, passar. Sabe, porque realmente tira todo aquele excesso de água. Se for algum sabão, sai junto também e aí seca sem mancha. Eu achei bem legal. Ou eu compro outro ou eu lavo aquele, né? Porque esse é o que eu quero usar na pia, porque eu achei ele bem grandão. Aí lá também eu peguei esse raladorzinho. É um ralador. Ó, pequenininho, né? Ele, eu achei, custou R$2,99, se eu não me engano. Deixa eu tirar o papel aqui, ó. E ele é bom, assim, né, pra ralar, gente. Um queijo, qualquer coisa que você quiser. No caso aqui, às vezes, eu quero ralar a cenoura e colocar ela na hora de fazer lá só no arroz. E ele tem três ladinhos, ó, de ralar. Tem esse, ó. Eu acho que tem esse que é o maiorzinho. E tem esse jeitinho aqui. Então tem três modinhos aqui de ralar, né? R$2,99. E ele é de inox, né? De inox eu achei bem legal e muito baratinho, né? Aí lá também eu comprei. Eu já tirei, né, que tava na caixa, assim. Foi esses dois aqui. Pra colocar temperinho. Na verdade, eu comprei pra colocar o sal a ginomoto. Porque eu comprei o... Procurei do potinho. Sempre eu compro o saquinho, né? Pra ficar aí e ir colocando no vidro, né? Só que dessa vez não tinha o de pote. Ele trouxe o saquinho e o meu tá ruim. Aí eu queria um só. Mas não vinha na caixa. Só vinham dois. Os dois são a mesma coisa, ó. Tá? São assim. Então os dois são iguais. Então eu uso um pra alguma coisa. E o outro eu vou colocar o sal a ginomoto, né? Eu gostei porque é vidro, é pretinho, né? Então combina lá na minha cozinha. Vai ficar legal. E o outro, com certeza, eu vou usar pra alguma coisa, né? E os dois eu paguei R$12,99. E lá também na... Na Utili Casas, eu comprei esse... Esse pote. Deixa eu ver se tá dizendo quanto ml ele é. Ah, não tá dizendo aqui. Queria saber de quanto ele é. Mas não tá dizendo, não. Ele eu comprei porque às vezes eu não gosto de usar, colocar muito assim em plástico, não. Mas... O que que acontece? Às vezes eu vou fazer bolo ali e aí sobra só uns pedacinhos. Aí fica ocupando uma coisa grandona pra colocar na geladeira. Então aí eu coloco aqui, ó. Os pedaços de bolo que sobraram. Né? Ó. Tampinha bonitinha, rosa. Ela é dessa marca Sam Remo. E aí pode deixar aqui o bolozinho lá na geladeira ou o que você quiser guardar, né? Eu acho que eu paguei R$6,99, se eu não me engano, tá? Nessa vasilha. Aí outro dia que eu fui no shopping, é... Lá na... Na Americanas, né? Fui com meu esposo na Americanas. E meu esposo comprou, que é pra fazer meu temperinho. Porque eu já tava precisando de pote, assim, pra fazer o temperinho. E meu esposo comprou dois potinhos pra mim. Tá? Procurei as tampas, assim, que eu achei mais bonitinha, né? Pra mim tanto faz. Comprei esse da gatinha, assim. E esse aqui, ó. É uma estampazinha da Minnie. Tem a tampinha rosinha. Que bonitinho. Né? Eu queria, porque eu gosto de fazer aquele temperinho, né? Tem até aí no canal como eu faço meu temperinho. E às vezes sempre eu compro alho. Eu gosto de fazer um pote. Já dá um... Cada saquinho de alho que eu compro, dá um pote desse aqui. E eu tô com dois saquinhos ali, quando eu fiz as compras, né? Então eu já vou fazer até hoje logo. Por isso que eu queria gravar logo. E aí eu faço meu temperinho, né? Nesses potinhos, assim. E eu acho que na Americanas, meu esposo pagou R$8,99, né? Então, os dois potinhos pra eu fazer meu temperinho. E aí lá, eu comprei pra mim um livro. Tá? Eu sou fã, gente, de videogame. Quando eu tenho tempo, eu jogo, tá? Jogo com meu esposo, eu jogo com meus filhos, jogo sozinha. E às vezes, como eu não tenho tempo pra jogar. Às vezes, quem sabe, eu não consigo virar um jogo, eu vou ler, né? E é do... Eu não sei falar, tá? Que é Assassin's Creed, se eu não me engano. Assassin's Creed. Ah, não sei falar, não. E aí eu comprei o livro, né? Pra ler. Já que eu não consigo virar o jogo, né? Pelo menos eu falei pro meu esposo. Falei, vou tentar pelo menos ver como é a história. Através do livro. Já que no videogame tá difícil, né? Eu consegui jogar. E aí foi na americana também esse livro. Acho que ele foi R$19,99. R$19,99. Quer dizer, R$20, né? Tá? E aí aqui na... Numa lojinha. Não me lembro o nome. Perto de onde eu moro, tá? O saquinho eu já tirei. Eu comprei essa garrafinha com canudo. Eu achei lindo, lindo, lindo. Né? Tô nessa fase aí de beber assim água o tempo todo e tal. Então eu comprei essa garrafinha com canudinho rosa, ó. Achei muito linda, né? Aí pra onde eu tiver eu carrego. Se eu vim pro quarto trazer com um suquinho, né? Bem legal. E seguindo essa linha aqui também, ó. Comprei essa canequinha também. Que, nossa, eu achei linda com essa tampinha assim. Com canudinho, ó. Também com as bolinhas assim. Em rosa, né? Achei bem legal também. E eu paguei nessa garrafa R$11,99 e no copinho também. R$11,99. R$12,00 em cada, né? Numa lojinha aqui. Nossa, eu achei linda, linda, linda. Tô apaixonada. E por último, meu esposo comprou pra mim esse fone de ouvido. Ai, comprou esse mesmo, ó. Da Monster High. Porque eu estava sem fone, assim, pra editar. Pra ouvir o fone normal, né? Pra usar no celular e tal. Que o meu filho levou outro dia pro shopping e perdeu. Então meu esposo comprou esse fonezinho aqui lá na... Na Calunga, tá? Se eu não me engano, eu acho que foi R$70,00. Esse fone, tá bom? Se eu não me engano. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho aí das minhas comprinhas, né? Então é isso, pessoal. Tô vindo aqui finalizar o vídeo no celular. Porque a minha câmera acabou a bateria, tá bom? Eu espero, então, que vocês tenham gostado da minha comprinha. Foi uma comprinha, né? Mais assim pra casa, né? Teve alguma coisinha aleatória até pra mim aqui. Mas eu amo comprar, assim, essas coisinhas fofas, assim, pra cozinha, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de curtir esse video, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E não deixa de compartilhar o video, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo video. Tchau, tchau. 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 Tchau.